É, meus amigos e minhas amigas, espero que hoje vocês estejam preparados para lidar com um alto teor de desespero, sofrimento e aquele tiquinho assim de vontade de morrer. Porque isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é uma obra de arte da atualidade que consegue traumatizar todas as crianças que assistem a ela. Isso quer dizer que esse filme tem uma taxa de aproveitamento de 100%, já que todos que assistem ele viram piromaníacos que colocam fogo em seus próprios olhos pra tentar desver o que já foi visto. Então se você tem a mente fraca, eu aconselho continuar com cautela. E eu não sei se você se lembra, mas há uns anos atrás, em 2016, a Dreamworks lançou um filme chamado Trolls, que, como tudo que ela faz, teve um sucesso relativamente grande. Apesar de a galera aparentemente não ter gostado muito, baseado na nota do IMDB. Na real, eu não assistia esse filme, então eu não posso falar nada. Mas a parada é que depois que sair um filme de sucesso, uma porrada de estúdio independente começa a fazer uns filmes mais podreira com o nome e os personagens parecidos. Porque pode acontecer de um desavisado chegar numa loja procurando o filme original, achar essa cópia e acabar comprando por engano. Sério, isso deve dar muito certo, porque tem uma caralhada de filme que faz isso, se liga só. Tu consegue ver algum defeito nessa capa do DVD de Anastasia? Só tudo, né? Parece uma bela adormecida genérica, e quando você repara bem, o nome do filme é The Secret of Anastasia. Mano, os caras colocam bem pequenininho em cima pra ninguém ver, daí não tem jeito mesmo. Quem não conhece, vai lá e acaba comprando esse. Eu podia dar vários exemplos disso, tipo essas maravilhosas cópias de carros, mas pensando aqui, eu acho que vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, porque tem muita coisa. Enfim, o filme que a gente vai ver aqui hoje nesse vídeo se chama Troll Land, e ele tentou se passar pelo filme Trolls, apesar de claramente não ter nada a ver. Felizmente, se você não for retardado que nem eu, você não vai precisar assistir a esse filme inteiro, porque nesse vídeo eu só vou colocar os melhores momentos, obviamente. Quer dizer, eu acho que no final de contas vão ser os piores momentos, porque o único momento bom desse filme acontece exatamente a 1h17min24s, que é quando essa desgraça acaba. O negócio é que hoje o vídeo vai ter um formato um pouco diferente. Primeiro porque eu quero ir comentando o filme enquanto ele acontece, que eu acho que fica mais natural. E segundo, e mais importante, porque quem bota esse filme no YouTube, toma strike. Tem umas certas maracutaias pra isso não acontecer, que é botar o filme numa telinha menor, com umas coisas passando atrás, e não colocar ele passando direto na tela por muito tempo. E é isso que eu vou tentar fazer hoje. O único vídeo no YouTube que tem o filme inteiro passando é esse aqui. É sério, eu não sei como essa moça tá tão feliz assistindo isso. A minha teoria é que ela chegou aí com controle pra desligar o filme e acabou ficando paralisada na frente da tela pela qualidade dessa obra-prima. Mas, infelizmente, pra dar uma espaçada entre os trechos do filme e não tomar strike, eu vou ter que aparecer aqui em alguns momentos. Então, lide com isso. E repara que meu quarto é digno de uma senhora de 80 anos, né? Não tem nada a ver com um quarto de gamer, de youtuber, saca só. Tem um tapete do Oriente Médio aqui, um mapa-mundo de lá atrás. Aquele foi eu que pus. O tapete já tava, na real. Essa casa era de uma vovozinha que morava aqui. E a gente tá alugando, ela deixou com os móveis todos. Vai saber, né? Tem até uma cama de senhora aqui. Porra, muito louco, velho. É o youtuber da terceira idade. Ah, e se você gostar ou não gostar desse formato, deixa um comentário aí pra eu saber se eu continuo fazendo esse tipo de vídeo. Mas, bora lá ver o filme, vai? Daí começa a aparecer o nome do pessoal que fez a voz dos personagens. E você nota que aparece um nome um pouco familiar aí. Você viu? Não viu? Deixa eu voltar um pouquinho, então. Ninguém menos que Ja Rule, grande estrela do rap dos anos 2000. Esse cara aqui, ó. Realmente tem muita cara que fazer filme B de criança. Mano, o cara deve tá numa merda aqui só, velho, pra fazer esse filme. Pelo amor de Deus. Pra dar uma situada aí no que tá acontecendo nesse filme, a história dele é mais ou menos assim. Há muito tempo atrás existiam os trolls, que gostavam muito de zoar pra caralho. Inclusive o famoso termo trollar vem desse filme. É, acho que não. Mas daí muitos anos se passaram e tem esse acampamento aí que a garotada vai pra se divertir, entre muitas aspas. E o diretor desse acampamento é esse tiozão barrigudo, que, pelo que eu entendi, acredita que existem trolls até hoje e quer caçar eles pra poder provar a teoria dele. Beleza, um belo dia ele tava tentando caçar esses trolls e aí ele botou uma armadilha pra pegar eles. Mano, eu não sei se eu entendi muito bem, mas o cara conseguiu atrair os trolls com uma pedra. Cara, você olha pro chão e qualquer lugar tem uma pedra. Eu acho que essa parte é pra mostrar como os trolls são criaturas intelectualmente limitadas mesmo. Agora eu quero que você repare nessa parte. Cabelo preto e cabelo loiro, né não? Daí o gordão pega e vai pro carro tentando não mostrar aquela freada na calça. As meninas dão risada e vão embora. Mas agora magicamente a menina loira virou morena. Ah, isso aí deve ser alguma peripécia dos trolls, porque eu acho que o editor nunca erraria isso, não é mesmo? Não é mesmo? Daí tu começa a ver esse troll bonitinho, acha que é um troll criança, né? Ele parece ter um orelhão grande, uma cabeçona, um zolhão. Daí você vai ver, olha a voz desse filho da puta, cara, mano. Puta que pariu, parece voz de presidiário. Esse é o Ja Rule fazendo a dublagem do bicho. Mano, agora repara nessa hora que aparecem os bebezinhos. Ela começa a jogar bolacha pros bebês. Quer dizer, biscoito. Isso é biscoito. Bolacha é recheado. E eles são o mesmo modelo 3D, mano, repetido, fazendo o mesmo movimento praticamente, tá ligado? Daí você pode pensar, ah, mas pô, bebê é tudo parecido, né? Até na vida real é assim, vai entender pros trolls. Às vezes eles são uma cópia um do outro. E eu acho que é isso mesmo, mano. Porque tu vai ver os adultos, todos são exatamente iguais. Tirando os que não são os personagens principais da história, né? Mas esses aí tem que ser diferente mesmo pro pessoal saber. Agora os outros? Foda-se, mano. Podia pelo menos ter colocado um cabelo diferente, colocado um olho de cor diferente, uma cicatriz, qualquer merda, véi. Bom, o que eu entendi dessa parte é que os trolls fazem a cada sei lá quanto tempo um concurso de quem consegue pegar a melhor pegadinha nos humanos. E quem ganhar? Foda-se, não ganha nada. Inclusive eu acho que quem ganha mais com trollagem mesmo são os humanos, porque é um filha da puta ir lá e trollar a avó dele que já bate um milhão de visualizações. Sendo que depois ninguém pensa na saúde mental da idosa, né? Mano, saca só o cajado desse gordão clipando na cara dele. Isso é tipo só uma das primeiras cenas do filme. Tu vai ver que depois, mano, fica muito pior. Os caras não souberam fazer o negócio colidir com a cabeça dele. Tudo entra assim, né? Então esse trollzinho aí com voz de presidiário vê esse campeonato e acha tudo isso uma bobeira, porque ele gostaria que os trolls tivessem respeito pelos humanos. Ele fica triste e vai solitário pro meio do mato pensar na vida e ficar mais bolado ainda. Só que nisso o gordão pega ele no flagra. E que cena, meus amigos. Mano, caralho, o cara ele é tão foda que ele consegue com mindinho só segurar o troll inteiro e puxar pra cima. Ou esse troll é muito fraco, véi, eu não sei, mas esse gordão... Porra, o cara é bom mesmo, véi. O trollzinho consegue se soltar e num ataque de fúria o gordão tira uns ovos de onde eu só posso entender que foi do cu dele e começa a atacar no troll, como se isso fosse machucar ele ou algo do gênero. Ah, mano, peraí, não era ovo não essa porra, tô achando que era ovo. É, saco de farinha, mano, tá jogando, é bomba ninja, pux, voa, popa todo... Mano, que retardado, quando você quer capturar alguém, você joga um bagulho pra esconder a pessoa, é essa a ideia dele, deve ser. Beleza, depois de 15 minutos de introdução a esse universo maravilhoso, a gente finalmente conhece o nosso protagonista da história, o moleque genérico que não importa o nome dele. Ele tá lá de boa desenhando umas merda quando chega um punk e um bebê gigante que eu acho que deve ter sérios problemas motores, porque olha isso, véi. Caralho, moleque, é o tamanho dos filha da puta, o bicho deve ter 3 metros de altura aí, tu vê que, tipo... Mano, o maior de todos é o que tem a voz mais fina, se liga só. E o moleque principal tem uma puta voz de adulto, véi. O punk, ele tem uma voz no meio, assim, mas, sei lá, tem cara de 30 anos também, véi. Não sei o que esses porra tão fazendo aí juntos, tá ligado? Às vezes é um acampamento pra galera que não passou da idade mental de 11 anos, né? Pode ser isso. Punk e retarda continuam zoando o moleque, falando que ele não tem amigos e os caralho, e começam a jogar o livrinho dele um pro outro. Eu quero que vocês me ajudem a entender o que tá acontecendo nessa situação. O moleque tá fazendo um movimento assim com o braço? Deve ser uma macumba pra tentar atirar com a força do pensamento o livro da mão do outro, véi, porque só pode ser isso. Ele não tá nem relando no punk aí, bizarro, véi. Sério, eu não entendi esse movimento. Daí o Jarul Verde, que é totalmente contra pregar peças nos humanos, captura o moleque e vira amigo dele. Que lindo. Então eles resolvem fazer uma troca de favores, e isso não tem nada de sexual não, seu pervertido. O negócio é que o Jarul ajudaria o moleque a se vingar dos bullies, e o moleque ajudaria o Jarul a dar uma lição no gordão que fica caçando os trolls. Caralho, mano, eu não entendi se esse moleque é um gênio do parkour ou alguma coisa do tipo, porque ele pula metade do tronco pro outro e depois bota um pé dentro do lugar do outro, véi. Caralho, como é que faz isso? Ele é o rei do equilíbrio, esse moleque. Daí eles vão pra um lugar cheio de libélula, e eu começo a achar que esse Jarulzinho não tem um tamanho fixo, porque ele parecia bem maior antes dessa cena. O mais da hora é que as libélulas ficam entrando na cara do moleque e ele não tá nem aí. Isso que é amar a natureza, aprendam aí com ele. Agora para tudo e se liga nessa cena. Cara, eu já vi essa porra umas três vezes, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O gordão, ele tá vendo os vagalumes e ele fica se jogando de cabeça na árvore, no chão. Eu acho que ele se odeia, mano, é a única explicação pra isso. Alguém ajuda esse moço, por favor. O moleque então é pego pelo diretor lá que tá desconfiado porque ele tinha sumido na noite passada. E só apareceu de manhã. Óbvio que só podem ser trolls, né? Não existe a possibilidade desse moleque ser meio pancado da cabeça. Mano, agora repara nessa cena importantíssima aqui do futebol. Escuta o barulho dessa bola. Parece que o bicho chutou com uma faca na ponta do pé e furou a bola. Faz um barulho... A bola sai voando, mano. Meio que depois disso, os trolls descobrem que o Jarrul tava ficando amigo do humano. E dão uma comida de rabo nele. Os trolls resolvem trollar o diretor do acampamento. Mas, sério, não acontece nada por uns 15 minutos de filme. Se liga nessa manipulação de objetos que a menina troll consegue fazer, mano. Ela joga de um jeito que... Negócio samba e depois voa pra trás, velho. Nunca vi isso. A física newtoniana não explica esse fenômeno. Isso foi os trolls descobrindo que o moleque sabia sobre a existência deles. Então eles resolvem que o melhor a se fazer era rasgar essa porra toda e agredir moralmente a criança. Já que eles não conseguem dar porrada no moleque. E se você ainda não tava achando que o diretor da escola era foda... Mano, olha isso. O cara consegue voar. Dá pra ser mais foda que ele? Não, não tem como, velho. O gordão consegue capturar uns trolls porque eles são burros pra caralho, obviamente. E deixa os bichos de boa numa gaiola na sala dele. Ótima ideia, hein, seu gordola? Mano, o moleque simplesmente anda até a sala dele, pega as chaves da gaiola e abre a porra toda. Belo sistema de segurança que foi instalado aí. Daí depois de várias merdas que acontecem, o gordão descobre onde os trolls moram e resolve que vai atacar eles com a ajuda de um trator. Mano, o cara chega com um trator que tem um cano que fica sugando tudo. Ele tenta sugar os trolls, os caras põem um negócio pra bloquear a passagem, mas são sugados mesmo assim, foda-se. Eles vão parar num saco atrás do trator que sugou tudo. E, mano, repara nessa animação. O trollzinho do Jarul sobe, desce rasgando a porra e nasce uma caralhada de troll igual, mano. Que bizarro. Depois caiu o troll gordão esquiando assim. Beleza, daí que tu já sabe o que ia acontecer no final do filme, né? Os trolls pregam uma puta de uma peça, meu, nesse diretor aí. Conversam direitinho com ele e tal, e no final todo mundo sai feliz. Agora o diretor ama os trolls e todos são amigos. Belo filme. Se você quiser ver mais filmes bugados que nem esse por aqui, não esquece de deixar um joinha e enviar uma receita de bolo nos comentários. Até mais. Tchau!